É, eu tô ligado que você é um entusiasta da Cannabis, cara. É, eu sou, cara. Sou um defensor. Defensor ativista, sei lá como que chama. Tô na luta aí, mano. Junto com muita gente. Maconheiro, cara. Sou maconheiro pra caralho. É, mano. Eu fiquei uns tempos sem fumar, mas agora estou voltando bravamente. Maconhista, na verdade. Maconhista com carteirinha, cara, da Anvisa. Olha aí, ó. Melhor coisa que você faz. Faz seu cultivo, cara. Com receita, fazer... Com a sua saúde, melhor coisa que você faz, mano. Sim, cara. É a melhor coisa, cara. É bom, né, mano? O bagulho é o futuro, viu, gordo? Cara, você quer falar disso aí é o seguinte. Você é no mundo inteiro aí, que tem que liberar essa porra agora. Eu acho que as pessoas têm que parar de olhar pra Cannabis e tratar ela como a maconheira do caralho. É. Tipo, mano, a Cannabis, ela tá gerando bilhões pros Estados Unidos, pro Canadá, pra todos os países, pra Portugal, pra todos os países que estão com a Cannabis liberada. Você já tem empresas de Cannabis de capital aberto no mundo inteiro. Sim. Tipo, as pessoas tão brigando por petróleo, fazendo guerra pro petróleo. A Cannabis, mano, é uma coisa que pode nascer em qualquer tipo de terreno. Você não precisa perfurar com milhões de investimentos. Todo mundo pode plantar Cannabis, pode ter resultados maravilhosos com a flor ou com a fibra, sabe? Seja o óleo, você pode tratar diversas doenças. Seja o próprio THC, que também ajuda muito em tratamento de câncer, de AIDS e vários outros tipos de tratamentos. Pra quem tem insônia, mal de Parkinson, esse monte de coisa. Cara, o negócio é milagroso. É uma flor que tá aí, tá no mundo inteiro. É uma cena muito... Grande, né, cara? Grande e pacífica. E pacífica. Entendeu? O único lado que ela não é pacífica é o lado que ela é proibida, porque ela gera guerra. Gera tráfico. Gera de facções. Gera tráfico. Entendeu? Então, o único lugar que a maconha tá no... Se tem algo errado onde a maconha tá, é na criminalização dela. Entendeu? Porque todo o resto é tudo maravilhoso. Mas o ato de criminalizar a maconha foi um ato racista, você tá ligado? Lógico. Completamente racista. Racista e xenófobo, né? O governador americano lá, completamente racista. Que era contra os pretos, contra os mexicanos. Contra os pretos e contra os mexicanos. Então, ele falou, mano... Falava que os mexicanos estupravam as mulheres, ou que o seu filho podia virar homossexual. É, esses dias eu tava postando uns posters desses antigos no Instagram, né? Que se chama Reefer Madness, né? Aí, já vi esses filmes, cara. É ridículo, cara, o jeito que eles fazem. Porque a mulher fuma, fica histérica e cai no chão e vamos meter, não sei o quê. Nada a ver, mano. Bagulho muito tosco, cara. Assiste um documentário que chama Baseados em Fatos Reais. Acho que eu já vi, até. Esse documentário fala exatamente sobre isso que você falou, do racismo. E sabe o que é mais curioso, mano? Tipo, 90% da indústria hoje é comandada pelos brancos, mano. É. Isso é foda, mano. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau. Legenda por Sônia Ruberti